E ae, Gui Funko Santos, tá monstrão, hein? Com nós não tem tempo ruim, faça chuva ou faça sol Meu mano, o Bruninho, o beat, te faz, te faz Que loucura, que loucura, que loucura, 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 loucura Meu mano, o Bruninho, o beat, te faz, te faz, te faz, te faz Vai te passar o serão, vai te passar o serão A esquina, garagem ou lá no carro, última loucura, fluxo do bom Do nada aparece a tiazinha maluca querendo brecar a melhor posição Eu falei, hoje eu não vou parar e ela, então não para não Porque ela sabe que eu sou seu juiz, ainda mais no momento que sou Que loucura, que loucura, que loucura, 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 loucura Eu te comendo no meio da rua, loucura, que loucura Que loucura, 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 loucura Eu te comendo no meio da rua Com nós não tem tempo ruim, faça chuva ou faça sol Meu mano, o Bruninho, o beat, te faz, te faz, te faz, te faz, te faz, te faz Vai te passar o serão, te faz, te faz, te faz, te faz, te faz Vai te passar o serão, te faz, 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 te Eu não vou parar e ela, então não para não Porque ela sabe que eu sou sem juiz, ainda mais no momento que sou Que loucura, que loucura Que loucura, 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 loucura Eu te comendo no meio da rua, loucura Que loucura, 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 loucura Eu te comendo no meio da rua, loucura Com nós não tem tempo ruim, faça chuva ou faça sol Meu mano, Bruninho, beat, te faz, te faço, serão Vai te passar, serão Vai te passar, serão